Música Levadas para o vento A tua imagem Está no meu pensamento E para vestir esta dor Noas marcas no trono O que nos falta encontrar Para dizer a verdade E enfrentar o que quero Eu só quero dizer Que ainda te amo E não te esqueci Nosso caso é marcado O seu amor é julgado O seu amor é julgado O seu amor por ti Antes que o rosto A sua vista E o ter é mais forte Este amor do meu peito Eu quero estar a teu lado E ouvir-te dizer Que amo de qualquer jeito Senhoras e senhores Alguém perdeu um sólculo de vista Alguém perdeu um sólculo Vou dar aqui o beijo Aqui o lado É tudo Fiquem com eles Palavras de amor Levadas para o vento A tua imagem Está no meu pensamento Ninguém nos tira Ninguém nos tira esta dor Nem as marcas no trono O que nos falta Em coragem Para dizer a verdade E enfrentar o momento Eu só quero dizer Eu só quero dizer Que eu ainda te amo E não te esqueci Nosso caso é marcado O seu amor é julgado Sou louco por ti Sou louco por ti Mas que vão dar para mim Sem te terem mais forte Este amor do meu peito Eu quero estar a teu lado E ouvir-te dizer Que eu não me encontrei Que eu não me encontrei Eu só quero dizer Que eu ainda te amo E não te esqueci Nosso caso é marcado O seu amor é julgado Sou louco por ti Antes de voltar para mim Sem te terem mais forte Este amor do meu peito Eu quero estar a teu lado E ouvir-te dizer Que eu não me encontrei Eu só quero dizer Que eu ainda te amo E não te esqueci Nosso caso é marcado O seu amor é julgado Sou louco por ti Tens de voltar para mim Sem te terem mais forte Este amor do meu peito Eu quero estar a teu lado E ouvir-te dizer Que eu não me encontrei Eu só quero dizer Que eu não me encontrei Ponte delegada Que eu não me encontrei 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 Faça um barulho